Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento, tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Foi realizado na sexta-feira, 24 de novembro, na sede do Apito de Oro em TAPES, a oitava edição do jantar Afroche. O evento que reuniu centenas de pessoas, além de animação musical ao vivo e apresentação, o evento contou com um cardápio delicioso, com o melhor da culinária com acarajé, peixe frito, amalá, diversos tipos de salada, arroz africano e tradicional e muito mais. Música